Nos últimos vídeos, mostramos que finalmente nós começamos as obras para a transformação da nossa towner em lar. Porém, a construção ficou pausada por mais de duas semanas. No episódio anterior, nós falamos os motivos. Nesse meio tempo, tivemos a oportunidade de conhecer o Richard e a Lana do canal Vida de Mochila. Eles vieram para produzir uma sequência de vídeos percorrendo uma boa parte do nosso querido sertão. Morando livre, agora diretamente aqui de Aracaju. Foi uma honra trocar tanta experiência e aprendizado. O Richard foi uma das principais inspirações para mim, acho que para a Brendinha também. Esperamos que os caminhos das estradas nos cruzem novamente. Aí, show de bola, isso aqui é recepção, hein? Valeu demais. Valeu. Também recebemos a visita da minha mãe e prima, que vieram de São Paulo para turistar e matar a saudade. Foi muito bom estar com elas nesse período, mas chegou a hora da despedida. Hora de partir. Gostaram de Aracaju? Quer dizer, você já conhecia. Eu conheci. Tô com saudade agora. Tomei, vou voltar. Quero voltar com a minha família. É tudo maravilhoso, viu, gente? Adorei. Boa viagem. Obrigada. Daqui a pouco a gente chega lá para São Paulo, vive ceguinha. Elas vão demorar aí duas horas para chegar, a gente vai levar um ano. Melhor guia turística de Aracaju, já tirou o gesso, ó, hoje mesmo. Tá melhorando. Após sair do aeroporto, conseguimos confirmar com o Moisés para dar continuidade nos móveis nesse mesmo dia. O que você está fazendo aqui aí? Escolhendo os lados da madeira. Tem umas com defeitos, outras não. Então a gente está escolhendo os lados mais bonitos. E enquanto Moisés finalizava outro serviço, aproveitamos para lixar e passar a última demônio de verniz nas proteções das portas. Bruninho dando início aqui à construção. Estamos fazendo o corte do armário lateral. Vamos de volta aqui. Não é um sábado, dessa vez é uma quarta. Mesmo trabalhando o dia inteiro e se dispôs a nos ajudar agora de noite. Estamos aqui, é o que? Umas oito da noite, eu acho. As pecinhas das portas já estão ali. Enquanto isso, Moisés está nas contas aí. A gente tinha pensado em fazer a bateria no canto aqui, né? Tanto que a gente já até deixou o cantinho menor aqui. Para ser melhor, eu acho melhor jogar ela para o meio, para o peso não ficar tudo de um lado. Porque aqui já vai ter o gás. Aí fogão, enfim, bateria muito peso de um lado. Então vamos jogar aqui para o meio. Então a gente vai tirar essa madeira aqui para ajustar aqui. Vai deixar os dois armários grandes na ponta e o meio só com o espaço da bateria e as outras coisas. Essa parte aqui, nós tínhamos feito duas peças aqui, né? Para dar o apoio da tampa que vai vir depois. Então nós decidimos fazer uma peça só e vai de fora a fora. Vai continuar encaixando nesses frisos aqui. Tem um em cada lado. Aí a gente só faz o corte aqui dessa tampa para ele apoiar. E aí quando a gente precisar, a gente tira essa peça inteira assim. Estamos aqui agora dependendo de iluminação por causa da noite, né? Esse vídeo aí para vocês vão ficar praticamente quase todo escuro. Porque aí vai sair tudo à noite. Que nome eu vou dar para essa porta. Porta da frente eu já dei. Porta de fundo eu já dei. Porta do motor. Porta do motor. Enquanto mais ela está ali trabalhando, a Brenda aprendendo a arquitetura amadora. Esse aqui que ela está fazendo, o armário que a gente vai querer subir aqui. Nessa parte que a gente vai por fixo. Essa peça aqui a gente ainda vai trocar, porque ela vai ser um pouco maior. Então ela vai ser mais larga, que é para o armário ficar em cima. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, seguimos aqui. 10 horas da noite. Mais do mesmo. Isso aqui vocês já viram, quem viu o outro vídeo lá dos móveis. Posso fazer nada, isso é repetitivo o trabalho aqui. É, esse vídeo vai ser repetitivo aí. Porque é a mesma coisa que a gente está fazendo, porque é a mesma coisa que a gente está fazendo. Estamos continuando os móveis aí. Hoje todas essas peças aqui que o Moisés estava cortando, a Brenda está passando a fita agora. Depois a gente passa nessa máquina, vocês lembram de tudo isso, né? Para quem não lembra, está aí ó. Essa máquina já faz todo o trabalho, ela já bota a colinha ali e já gruda a fita. Estou vendo a Brenda aqui com o seu chapéu novo, presente da tia Cris. E a Cris arrasou, me deixou com dois inclusive. Chapéu de crochê, que ela fez aqui muito rápido inclusive, anos de prática. Ela fez dois desse em dois dias. Quem viu o vídeo anterior, eu comentei um pouco sobre o plano de corte. O Moisés botou lá no aplicativo e aí ele já faz toda a otimização da placa para fazer os cortes, tá vendo? Essa é a segunda placa, a gente comprou duas, como a gente comentou no outro vídeo. Mas a primeira a gente não chegou a usar tudo, sobrou uma fileira também. Eu acho que no geral a gente vai usar de madeira dentro do carro vai ser uma placa e pouquinho. Menos de uma placa e meia. A gente se preocupa com relação ao peso do carro, né? Uma placa dessa de MDF pesa uns, se não me engano, 55 quilos. Então eu acho que de madeira dentro do carro vai dar uns 70 quilos, por aí. É um peso, mas a gente está reduzindo o máximo que dá. É o peso de uma pessoa. A dada é dessa quantas? Vai chegar a hora da Brenda fazer a outra. Essa eu não sei não. Que é cortar as rebarbas aqui da fita que ela colou. Mas ela tá ligada? A pola é aqui. Olha, vai marcar isso. Rebastou. A sombra daquela lábora. Vai ter que tirar a lábora. E aí, está gostando de usar essa máquina? Sim. Por quê? Porque ela não precisa de muita técnica. A da cola é um pouquinho mais complicada. Essa máquina aqui, que é a que corta as rebarbas aqui da fita, ela puxa sozinha ali. Só que eu acho que eu estou empurrando. Só que eu acho que eu estou empurrando. Por hoje é só a cara, coitada. Mais uma vez, muito obrigado. Mas amanhã estamos de volta. Amanhã a gente se vê, galera. Legal. A gente já botou aqui as duas, as lateralzinhas aqui, ó. A gente não botou todas ainda, ainda vai faltar. Elas estão ali. Porque a gente não tinha parafuso suficiente. Vai ter que comprar mais um, mais alguns parafusos. Mas essa parte é de boa, não vai atrapalhar nos móveis depois para pôr. Ficou assim. Bonito. Bem melhor, eu acho. É, é certo que esse cantinho aqui, ele não vai aparecer muito, né? Porque vai subir o armarinho, mas as outras vai dar uma diferença. E aqui, então, essas vão ser as peças que são fixas aqui da lateral. Essa é um pouco mais estreita. São 10 centímetros aqui, eu acho. Ou 11, não sei, né? E aí, essa daqui, no lado esquerdo, vai ser um pouco mais larga. Aqui são 15 centímetros. Porque aqui em cima dessa vai vir um armarinho aqui pequeno para a gente colocar as coisas. Antes de ontem que a gente estava aqui, a gente fez já o corte. Já está tudo cortado, as tampas todas. Agora é só colocar a dobradiça, né? Que faz os furos. O Moisés está aí, novamente, na área. Fica, fixa elas no lugar e fazer os móveis aqui. Aqui a gente vai usar as dobradiças igual de armário. Faz um buraco. Vocês vão ver direitinho na prática. Mas antes precisa fitar ainda essas. E essa vai ter que ser na mão, né? Isso. Tem que ser na mão porque na máquina ela não passa. Só faz a parte reta. É como é curvadinho. É, porque aqui tem todas essas curvas. Nesses cantinhos a gente teve que cortar tudo para fazer o desenho certinho. Aqui vai ficar o menos aberto possível, né? Então, é isso. Bora. Bora que hoje a gente não quer sair daqui meia-noite não, hein? Deixar você descansar. Trajei também, hein? Essa é a cola, né? Isso. Isso aqui, aquela cola contato? É. Eu, para adiantar, eu faço assim, eu junto as partes retas aqui. Para passar a cola, né? Passar a cola. É, economiza isso e depois junta do outro lado. Isso aqui que a gente vai fazer é um estágio de uma cenaria. Passa, mela limpa, mela limpa, mela limpa, mela limpa, mela limpa. Porque esse aqui está lá um pontinho. Esse que passa aqui não tem problema que sai continho, né? Não, até na fita sai. É para fazer fino, né? Essa camada. É bom para não ficar marcado na fita. Aí passa duas aqui e uma na fita. Vamos ver se eu aprendi. Aqui é um pontinho. Vamos lá. Nela. Não sei como é, mas... Vou passar do jeito que eu sei. Não tenho o seu talento, não. Olha, ele vai ter uns excessos aqui por baixo, né? Olha, esse que o Moisés está fazendo aqui agora é marcando onde vai fazer os furos para poder encaixar a dobradiça. As dobradiças é essa. Então ela precisa de um furo, que é onde encaixa essa parte aqui. E a outra é parafusada no móvel lá dentro. Então ele fez as marcações e tem uma máquina específica aqui também para fazer esse furo. Mais uma ferramenta facilitando o trampo aí. Imagina fazendo a serra-copa e cavando, né? Essa fresa tem duas lâmina. Aí ela vai cavando e fazendo o buraco. Sem precisar fazer o sem favor. Isso aqui já facilita tudo. Ó, botei aqui. Essas são as tampas aqui, ó. Então a ideia aqui é que todas abram assim, ó. Enquanto isso, a Bendinha está aqui, ó, passando a cola de contato na fita. Já foi passado ali nas madeiras. Essa aqui é uma só, né? Essa é uma só. E aí Se inscreva no canal 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 E o Moisés é o cara que está executando toda a parada É uma ponte pensante Já ganhou forma Já está tudo fechadinho as tampas Só ficou filé Aí ele tinha uma tampa que tinha ficado com uma brecha maior Falou, não, vou refazer essa aí Já refez duas portinhas aqui e agora ficou tudo certinho Mas a gente vai finalizar o dia de hoje porque já é 11 horas da noite de novo E aí a gente volta só para finalizar aqui o tampo e os armarinhos que vão entrar nesse cantinho aqui E aí 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 Novo dia por aqui Eu acho que isso aqui sai com o tempo Eu quis deixar ele mais bonitinho até Aí eu estou fazendo o que? Cortei largo e estou colando dobrado Para ele ficar assim né Acabamentos E aí Ela já comprou isso aqui As nossas águas internas né Para consumo Vão ser armazenadas nesses galões aqui Cada um tem 5 litros A Brenda comprou 3 Queijo suficiente 15 litros E ainda a gente tem uma garrafa térmica Que são mais 5 Então é muito mais que suficiente para consumo A gente viajou com muito menos que isso E ainda vai ter o do teto né A caixa d'água Então vai ter bastante água Para lavar Essa é só para beber Essa aqui é para consumo e cozinhar Isso é mais do que suficiente Na verdade uma vai ser Eu acho que até reserva Que a gente deixa separado em casos urgentes E tenta se garantir só com duas mesmo Comprei esse cesto também Esse vai ser o nosso cesto de frutas e verduras Para vocês terem curiosidade Eu fui lá no mercadão No mercado municipal aqui de Aracaju E foi 25 reais Eu achei que valeu super a pena É bem bonito, ele é bem grande Para você ter uma noção Bem estruturado, grosso Então eu achei legal Vai ficar legal Quando ela terminar a gente desce lá embaixo Só para vocês verem mais ou menos como vai ficar A gente não vai prender porque Eu achei que não está com os parafusos É, mas aí no Quando a gente voltar para prender Tudo que tem para prender No próximo vídeo vocês veem direitinho Mas já dá para ter uma boa noção do que vai rolar aí A gente mostra lá embaixo É bom para vocês verem de dia também Porque os vídeos estavam mostrando tudo de noite Aí a gente desce lá para mostrar para vocês Como que ficou com uma iluminação melhor Vou aproveitar aqui ó Fazer o merchan da Brandinha A Brandinha produz muito artesanato Uma das paixões dela aí Esse aqui são as peças de brinco que ela faz É as que sobraram Porque ela já vendeu a maioria E ultimamente no Rola está fazendo né Não estou tendo tempo para nada Nem para fazer brinco né Então está aí, só tem esses Está aí ó, estamos colocando à disposição Mulherada, aí os homens que quiserem dar presente Para as suas parceiras Olha na parceira Garantia de qualidade A Brandinha faz tudo muito bem feito Agora mesmo esses dias uma pessoa comprou com a gente né A gente estava para despachar lá no correio Quem disser que veio por esse vídeo Vai ganhar aí um descontinho na peça A gente pode conversar É, chama aí, chama no Instagram, enfim E não tem só os brincos também ó Para quem gosta de pulseira Tem muita opção aqui ó Desde as mais fininhas, mais delicadas Para umas que são mais grossas ó Contratei para fazer minha propaganda É difícil você achar as vezes assim né A coisa de qualidade A Brandinha faz tudo muito carinho Então merece ser visto aí ó A Brandinha colou Ela pegou o corino Dobrou no meio para ficar dos dois lados né Ela usou a cola de contato aqui E aí agora a gente desce lá e mostra na prática Com o que nós pretendemos prender Uma conversa Se você tiver assim Que Magic Pra passar porque não tem mais Esquecer é ver E mesmo que não tem... Tudo o que eu faço Depois vai embora, desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que percorrer o país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Linda, eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado com o seu olhar Vou aonde for até te encontrar Eu te amo demais, você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo, faz Faz Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Resolvemos sair de casa, aproveitar pra mostrar aqui um pouquinho pra vocês A gente viu que hoje é dia da lua cheia Não só isso, parece que hoje é dia de eclipse lunar também Pelo que eu pesquisei e vi na internet Parece que aqui do Sergipe dá pra ver eclipse parcial Vamos ver se a gente vê alguma coisa, né E assim ficou até agora Cada um com uma tampa individual Aqui tem uma A da bateria E o outro armário E aqui tá o baúzão, ó Aí ele pra abrir a gente precisa Tirar os bancos Abriu aqui Aqui está o baú Já tem algumas coisas aí E é isso Fechou aqui Já tem até uma disposição para os novos vasos d'água A todo tamanho até bom, né Vamos organizar isso direito aí Vai ter que ser na... É sempre assim, né Depois que sai, vai mudando, vai aceitando O que ficou faltando pra gente voltar e fazer Fazer a prateleira aqui do fogão Que vai ficar aqui E fazer a madeira que vai ficar aqui, ó Que vai ser a responsável por fechar e completar a cama Então todo o espaço vai ficar a cama E essa mesma madeira que vai estar aqui como cama Ela vai levantar pra gente usar de apoio para uma mesa Abriu já trouxe os corinos, todos estão aqui Podia até testar, né Se tá numa largura boa Se não, qualquer coisa a gente corta Mas a gente tá na dúvida Se vai fazer ele assim Ou se faz ele assim Eu acho que nenhum dos dois vai incomodar, né Com o colchão em cima pra gente dormir É mais questão de estética e gosto mesmo, né Volte aí O que vocês acham? Eu acho que vai ser mais confortável assim Esse aqui ele vai ficar abertinho Então você encaixa a mão aqui pra puxar E o outro, mostra aí O outro vai ficar assim Então pra você puxar você vem com o dedo aqui e puxa Volte aí, qual ganhar mais votos a gente faz Acreditamos que no próximo vídeo, na próxima volta lá A gente já fecha tudo Então pra fazer o armarinho que vai vir aqui Tudo de macenaria, né A gente já pretende acabar Ainda faltam outras partes, né Elétrica, hidráulica, espumas, enfim A parte dos imóveis pelo menos Já tá, vamos dizer aí Acho que a parte mais 85% concluída Eu acho que a parte mais demorada, né Que é essa parte da macenaria Então vai ser um ufa, calor Não se esquece de se inscrever É novo aí Olha os episódios anteriores A gente tá vendo aí que tem muita gente assistindo Que não tá inscrito Então galera, se inscreva aí Ajuda a gente Nos vemos no próximo vídeo Um cheiro pra vocês E tchau E tchau